O SSD do PlayStation 5 é revolucionário para Demon's Souls e Resident Evil 8 roda 4K dinâmico com Ray Trask no PlayStation 5. Seja bem-vindo ou bem-vinda, meu nome é André e vai começar mais um Viva News. E você, gosta de ficar antenado no que está rolando no mundo dos games? Inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe, isso ajuda muito. E as fontes dessas notícias estão na descrição desse vídeo. Pessoal, a Blue Punch Games acredita mesmo que o disco SSD do PlayStation 5, juntamente com toda a tecnologia envolvente, se tornou revolucionário para a experiência de Demon's Souls Remake. Em uma conversa com The Washington Post, Gavin Moore, diretor do jogo, falou sobre o qual dinâmico se torna a experiência de Demon's Souls quando tem um SSD como o do PlayStation 5. Abre aspas para Gavin Moore. Como original, penso que a frustração com o jogo não estava em morrer ou no desafio. Estava nos longos tempos de carregamento à espera para voltar ao jogo e para você vingar e recuperar sua alma e continuar sua aventura. E agora? O seu personagem morre e vai estar de volta imediatamente. Fecha aspas. Galera, para Moore, isso é o suficiente para eliminar o principal incômodo do original e tornar a experiência muito mais fluida, colocando a sensação de risco e recompensa onde deve estar, no gameplay, e não a ideia de que perder significa um tempo de carregamento longo e aborrecido. Pessoal, em mais notícias relacionadas, a funcionalidade de atividades promete tornar-se um dos maiores destaques do videogame. E no caso de Demon's Souls, isso será perceptível através de mais de 180 ajudas em vídeo que estará ao seu dispor. Segundo revelado por Gavin Moore, diretor do jogo, a qualquer momento, você poderá acessar atividades e procurar por um videogameplay que pode ser útil, algo que no caso de Demon's Souls poderá ter inúmeros efeitos. Galera, imagine que não está conseguindo lidar da melhor forma com um chefe ou não sabe o que cada característica significa na hora de melhorar o personagem. Ao invés de procurar na internet, sair do jogo ou do videogame, terá ajuda de forma dinâmica e intuitiva no próprio PlayStation 5. Galera, Demon's Souls chegará ao PlayStation 5 em 19 de novembro. Pessoal, em mais notícias, a PlayStation compartilhou algumas informações sobre a versão de PlayStation 5 de Resident Evil Village e compartilhou que você poderá desfrutar da tecnologia Ray Tracing em uma resolução 4K. Após rumores e a incrível controvérsia gerada por um insider, quando afirmou que o PlayStation 5 tem dificuldades em rodar jogos em 4K nativo e apresentou Resident Evil 8 como exemplo, temos agora a Sony confirmando aos seus clientes que o jogo rodará 4K no PlayStation 5, mas não confirma resolução nativa. Galera, a Sony refere nas informações principais que Resident Evil 8 roda 4K no PlayStation 5, mas o asterístico indica que, abre aspas, para uma resolução 4K dinâmica é necessária uma TV compatível com 4K, fecha aspas. Isso parece confirmar que Resident Evil 8 rodará 4K dinâmico no PlayStation 5, algo que o AsterX Game 1 disse em agosto e algo pelo qual foi insultado, ameaçado e perseguido. Além do 4K dinâmico em Resident Evil 8 ou Village, se preferir, a Sony confirma o Ray Tracing no PlayStation 5 e menciona que os tempos de carregamento serão praticamente inexistentes, graças ao poder do SSD de alta velocidade. Para terminar, é confirmado o uso do DualSense através do feedback háptico e gatilhos dinâmicos, juntamente com o Tempeste 3D. E não se esqueça, comente, deixe a sua opinião, inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Então é isso aí pessoal, mais um Viva News vai ficando por aqui, um grande abraço a todos e até a próxima.